Vou dar um recado da Prosper Connect. Prosper Connect, vamos nos coletar ao dinheiro que precisa, que você está precisando? Vamos nos coletar à oportunidade? Você que é aposentado no INSS, pensionista, funcionário público assalariado, crédito pessoal, você está negativado ou sem margem, a Prosper tem a solução pra você, viu gente? Prosper Connect, eu preciso de dinheiro pra comprar um carro, pra reformar minha casa, pra comprar um eletrodoméstico, pra uma viagem, tá precisando de dinheiro? Então, ó, anota esse telefone porque a Prosper Connect está em Piracicaba. Você pode ligar lá já pra ter mais informações, o 3377-3307. Ou manda o WhatsApp, 98719-3633, 3377-3307. WhatsApp, 98719-3633. Prosper Connect, mais de 20 bancos e financeiras em um só lugar. As melhores taxas de juros do mercado. Obrigado, Prosper Connect, está em Piracicaba, na Rua do Rosário, na Rua do Rosário, 707. Olha só que legal, imagens do local aí, viu gente? Pode procurar o pessoal que vai estar prontinho pra te atender. Você vai encontrar, esse é nosso amigo Oswaldo, viu gente? Mas tem a Carolina, tem a Alessandra, tem a Raquel. Pode procurar a equipe que está à disposição pra você fazer a sua consulta e ter, conseguir o dinheiro que você precisa. Prosper Connect, olha, empréstimo parcelado na conta de luz até de 500 reais e pode pagar em 12 vezes diretamente na sua conta. Dinheiro pra comprar, de repente, um aparelho auditivo, uma operação, uma cirurgia? Tem, tem também, entre em contato. Olha só que legal, créditos em 96 parcelas. Ai, Neto, não posso ir, não posso estar indo até a Prosper Connect, não tem problema, não tem problema. A equipe da Prosper Connect vai levar o contrato até a sua casa, gostou? Então liga agora, 3377-3377-3307, 3377-3307 ou 98719-3633, Prosper Connect, conectando você ao seu sonho. Tem os CPFs, CPF em mão, pra você fazer a consulta, ok? Precisou de dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Então lembre-se desse nome, Prosper Connect, as menores taxas e parcelado em 96 parcelas. É a sua oportunidade. Liga lá, faça uma consulta e você vai fazer um bom negócio. Prosper Connect!